A mulher do meu ex-marido, de ciúme ela morre de mim Desfila com ele pra cima e pra baixo, achando que ela vai me obrigar Peguei a fila dele, andou, mas agora chegou sua vez Passava um aproveito do resto que eu te deixei Da cara dele, eu tomei nojo, e pra mim você é uma idiota Pode se lambuzar do que restou da minha cobra Minha história com ele, teve início e meio e fim Aí tá aí, você fala pra ela Debaixo dos seus lençóis, feliz, pode ficar só bem vim Aí que delícia, hein Pra acabar assim, ó Parece um cão sem dono, vive atrás de mim Debaixo dos seus lençóis, feliz, pode ficar só bem vim Então, como eu falei, eu adoro esculachar os homens Trouxe um aqui só pra agradar a mulherada hoje Mas eu gosto de esculachar Então, quem gosta de ver mulher pelada aqui em cima? Quem quer ver mulher pelada aqui? E quem quer ver homem pelado aqui também? Daqui a pouco eles vão tirar tudo aqui, hein O pato diz que vai pegar uma menina do jeito aqui em cima E a Fernanda vai pegar um novinho, hein Então é o seguinte Nosso querido Catra tem uma música que diz assim Se tua mulher reclama Enche o saco o dia inteiro Amarra a vaca na cama E vai passar a noite no puteira Não é? Ah, não é não Porque eu fiz mesculachar os homens também Mulherada, nós vamos mandar assim pra ele Se teu homem achar que é macho E que você é capacho Deixa o corno em casa E vai dormir na casa dos machos Aí, tudo o corno tem que deixar em casa mesmo Solta, DJ Eu tô estressado e ele fica tão gracinha Ontem, meia noite, me arrumou uma desculpinha Então tá amor Hoje eu tô revoltada E eu vou pro Cagaré Junto com a mulherada Vamos dormir aonde? Comigo? Vamos dormir lá embaixo Na casa dos machos Pode ser 60 De lá eu me acho Vamos dormir lá embaixo Na casa dos machos Pode ser 60 De lá eu me acho Um verdadeiro cabaré É só construção Na casa dos machos Eu encontrei o padrão No nome, não dormi aonde? Vamos dormir lá em cima Lá o uísque é do bom E as melhores meninas Vamos dormir lá em cima Na casa das primas Lá o uísque é do bom E as melhores meninas Desse jeito assim DJ pode segurar Mulherada